Música Sua passagem não é para vir na tela Péu, péu, péu Sua passagem não é para vir na tela Não vou deixar, vou sentir lá A confusão do que é melhor pra mim Não vou deixar, vou sentir lá A confusão do que é melhor pra mim Não vou deixar, vou sentir lá Péu, péu, péu Péu, péu Rever nossos atos Nos cura por trabalho Pois a vida será melhor assim Não sentei a poeta que não me interessa A violência guerra A noite me deu amor Péu, péu, péu Péu, péu Péu Sua passagem não é para vir na tela Péu, péu Péu, péu A passagem não é para vir na tela Péu, péu Péu, péu 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 É malandro, é malandro, atura, malandragem E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal